Você andando na praia, e aí você encontra uma pedra cinza, desse tamanho assim, mais ou menos. É uma nota intensa, terrosa, marinha, lembra couro, lembra um pouco de fezes, mas é de uma doçura. De onde veio isso? Extra under breeze na barriga da baleia. Os cachalotes adoram comer uma lula, especialmente se for do tipo colossal. Mas o bico da lula é indigesto, vai causar lesões no trato gastrointestinal. Para conter essa irritação, o fígado vai produzir uma secreção biliar para envolver e encapsular esses materiais cortantes. E no intestino do animal a massa cresce e vai posteriormente ser eliminada junto com as fezes e flutuar no mar. E oxidando com o ar. Quanto mais tempo flutua, melhor a qualidade. O âmbar fresco é escuro e de má qualidade. Conforme oxida, vai clareando a cor e o odor vai ficando cada vez mais sofisticado.